Conta pra gente, uma grande saudade que você sente até hoje. É, com certeza meu amigo JN, é o seguinte, o Ademir foi um cara, foi minha mãe, foi meu pai, foi meu amigo, tá? Foi tudo, um todo pra mim, com certeza, tá? E a saudade é demais, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, estou pensando nele, né? Está aqui no meu coração, na minha mente, que Deus dê um bom lugar pra ele, que foi merecedor, Deus estava precisando dele lá, tá? Ele levou, tá? Me deixou aqui na terra aqui, mas a gente entende, compreende, porque existe Deus, né? E eu acho que Deus precisou dele lá. O pessoal também, o povo também adora ele, o pessoal da internet, tá sempre mandando fotos pra mim, entendeu? Com orações, pedindo a Deus pra dar luz pra ele, pra dar um bom lugar. Então, Ademir Teixeira, onde quer que você esteja, muita luz pra você, que você foi merecedor. Um grande abraço aqui na sua alma, no seu espírito, no seu grande amigo, Cristiano Neves. Gente, eu conversei com o cantor, produtor, compositor, Cristiano Neves. Esse ser humano fantástico, maravilhoso, querido por todos nós. Cristiano, muito obrigado por essa entrevista, muito obrigado por você receber o canal JNTV da forma que você recebe. Muitíssimo obrigado. Que Deus continue te iluminando, te abençoando e que você faça muito sucesso. Obrigado mesmo, de coração, por essa entrevista. Opa, que maravilha. Obrigado, meu amigo JNTV. Olha, eu estou honrado, estou feliz com essa entrevista maravilhosa, contando um pouco da minha vida, da minha história, entende? Contando um pouco, falando um pouco do meu querido Ademir Teixeira, da minha carreira. E você está sempre representando o Cristiano Neves em todo o Brasil, está sempre me dando o maior apoio. E eu, sem sombra de dúvida, te agradeço de coração, te agradeço pelo carinho, pela paixão que você tem pela minha música, pelo meu trabalho. E só assim a gente cresce ainda mais e possa inspirar para fazer muitas canções maravilhosas, que agrade vocês, que curtem meu trabalho. E muito obrigado ao povo que está aí vendo essa entrevista, a nossa entrevista. Muito obrigado, um grande beijo no coração de todos vocês, que vocês tenham paz, tenham amor. Que tenha alimento na mesa de vocês, que nada é de faltar para todos vocês, que Deus entre nos seus lares, nas suas vidas. Que te dê muita saúde, que te dê paz, amor, muitas alegrias para você, tá? Que você seja feliz na sua vida. Valeu? Obrigado, JN. A tua família, um grande abraço, um grande beijo aqui do cantor Cristiano Neves para a sua família, tá? Tá bom? E que Deus te proteja, te dê muita luz, muita força e sem sombra de vida. Trabalhe, muito trabalho, muito trabalho para nós, que com certeza a gente vai longe, com certeza. Muito obrigado, um grande beijo para todo mundo e todos ficam com Deus. Felicidades para todos. Valeu, Cristiano, né? Vejo as multidões, os casais de namorados, tão felizes abraçados.